E aí Olá, quem é que conhece Harry Potter? Ou melhor, quem não conhece? Ninguém, né? Bom, eu conheci principalmente quando eu tinha 5 anos. Meus pais me levaram pra Disney. Lá tem um parque de Harry Potter. Eu já gostei da maioria das coisas. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, eu comecei a jogar o videogame de Lego de Harry Potter. Mas só no Natal de 2020, que eu ganhei os dois primeiros livros da minha avó. Eu meio que já sabia que ia ganhar, porque na época eu tinha um tablet da Amazon que era conectado com a conta da minha mãe. E como meus pais quase sempre compram as coisas que minha avó me dá, eu vi a notificação. Peguei o primeiro na hora e comecei a ler. Terminei uns dois dias depois. E o segundo, eu terminei numa viagem que eu fiz com os meus pais. A partir daí, meus pais foram me dando mais ou menos um por mês ou a cada dois meses. Sinceramente, o quinto eu rolei um pouco pra ler, porque era muito grande e eu tava com medo. Mas eu li e comecei a ver os filmes. Amei cada detalhe dessa história. E hoje, já reli pelo menos 5 vezes cada um. Tirando a terceira, que eu já devo ter lido umas 27. Mas vocês sabiam que algumas pessoas que até mesmo gostam de Harry Potter não sabem quem escreveu? Bom, foi Joanne Rowling. Ela é mais conhecida como J.K. Rowling, porque quando a editora aceitou publicar o livro, ela disse que os meninos não iam querer ler uma história escrita por uma mulher. Então, pediram pra ela anotar-se na capa as duas primeiras letras, as duas iniciais do nome dela e o sobrenome. Mas ela não tinha o nome do meio. Então, ela adotou K de Caitlyn, que era o nome da sua avó. Em 1990, ela teve a ideia de criar Harry Potter numa viagem de trem entre Manchester e Kings Cross. Mas só sete anos depois, depois de tantas editoras, uma aceitou publicar o livro, no dia 26 de junho desse ano. Hoje, já venderam mais de 500 milhões de cópias em 80 idiomas no mundo inteiro. Mas se vocês acham que essa incrível autora, que não escreveu só essa saga, não se aprofundou nos personagens, vocês estão enganados. Cada personagem tem suas próprias características, qualidades, defeitos, maneira de pensar e história. Para que cada um, para que cada leitor, possa acabar se afeiçoando ou odiando cada um deles. Por exemplo, aquela pessoa mais tímida pode sentir empatia, que é o sentimento de se colocar no lugar do outro, pelo Neville Longbottom. Já aquela pessoa que deveria em torno do grupo, que faz o que quer e não liga para o que os outros pensam, pode se ver na Luna Lockwood. Aquela pessoa que gosta de fazer pegadinhas, de brincar com os outros, pode se ver no Fred ou no George Weasley. Já aquela pessoa mais cética, lógica, que gosta de estudar e é bem inteligente, pode sentir empatia pela Luna. Mas agora eu vou falar do tema dessa apresentação, que é as mensagens que cada livro me ensinou. Peguei uma de cada um para poder explicar e mostrar para vocês. Vocês vão ver que a maioria delas é de Alvo Dumbledore, isso não é uma coincidência. J.K. Rowling quis que a maioria dos ensinamentos saísse da boca dele. Não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver. Sabe aquele sonho que nós temos? Não devemos desistir nunca, mas também não podemos deixar ele dominar 100% da nossa cabeça. Porque a vida é feita para viver e sonhar, não só para sonhar. São as nossas escolhas que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. A gente consegue entender, por exemplo, se a pessoa é astuta, esperta, ágil, ela não precisa ser um espião, ela pode ser um espião, um ladrão, ela pode ser um cozinheiro, se quiser, um escritor. Tudo depende das nossas escolhas, não das nossas qualidades. A palavra de uma criança, embora honesta e verdadeira, tem pouco valor para aqueles que não sabem mais ouvir. As pessoas tendem a não acreditar muito nas crianças, justamente porque elas acreditam no mundo das fantasias, contos de fada. Mas uma pessoa de 50 anos pode estar mentindo, e uma criança de 5 anos pode estar falando a verdade. O que importa é a verdade, não a verdade. Se você quer saber como o homem é, veja como ele trata seus inferiores, não seus iguais. Não que realmente existam seres inferiores, mas todos devem ser tratados da mesma maneira. Então, se você ver uma pessoa tratando alguém diferente, é porque ela não é muito boa, né? Haverá um momento em que teremos que escolher entre o que é fácil e o que é certo. Um exemplo bem fácil disso é quando tem uma prova perto e pensamos em colar. Colar, certamente, é muito mais fácil do que se dedicar a estudar, que é o certo. Mas se a gente cola, a professora pode ver, a gente pode tirar zero. Mas se a gente se dedica e estuda, a gente provavelmente vai tirar uma nota boa. E se não tirar, tudo bem, porque a gente tentou. Era importante lutar e recomeçar a lutar. E continuar a lutar. Porque somente assim o mal poderia ser aquado, embora jamais erradicado. Para quem não entendeu, aquado quer dizer perseguido, comportamento defensivo. E erradicado quer dizer eliminado. E é isso, não importa o quanto a gente lute, o mal nunca vai embora. Mas a gente pode afastar ele e se defender. Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de formar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Essa é, possivelmente, uma das frases mais conhecidas de Harry Potter. Quando a gente fala que a pessoa é feia e não tem talento, ela provavelmente vai ficar triste, que representa o sofrimento. Mas se a pessoa estiver sofrendo, você pode chegar nela e falar palavras de carinho, de incentivo, que pode curar essas palavras de mim. A minha personagem favorita de Harry Potter é a Luna Lovewood. E ela me ensinou a não ligar do que os outros pensam, desde que eu esteja feliz. Por exemplo, se eu escolho uma roupa que eu gosto dela, mas se outra pessoa fala que está feia, eu não ligo, porque eu estou feliz com essa roupa. Mas os livros me ensinaram tanta coisa que podem ensinar para qualquer pessoa. Vocês não precisam gostar, amar ou até mesmo ler Harry Potter se não quiserem. Mas a maioria dos livros tem tantos ensinamentos quanto esse. Os livros podem curar pessoas que nem mesmo sabem que precisam ser curadas, de uma forma bonita e divertida que a escrita. Ler é entender que qualquer um pode mudar a história se quiser. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.